Olá meus amores, um grande abraço mais uma vez, já estamos de volta e novidade pintando após o fim do Renda Brasil do presidente Bolsonaro parlamentares, são mais de 220 parlamentares que querem criar um novo programa que seria o Renda Básica. Como assim Alex, já basta o fim do Renda Brasil? Bem, quero lembrar que em julho, no mês de julho, devido à pandemia, foi criada a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Renda Básica, composta por quase 220 deputados e senadores. E agora, com a desistência do presidente com o Renda Brasil, a ideia está pegando corpo. Mas isso é o que Alex? Bem, é para aumentar o valor do Bolsa Família, deixar o Bolsa Família mais recheado? Então, preste atenção que eu vou falar para você sobre isso. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Aumenta aí o som, se bora com todas as informações. É o Renda Básica, o novo, para ampliar o Bolsa Família, é isso? Alô, meus amores, um grande abraço. Eu sou o Alex Silva, comunicador há mais de 20 anos, informando a você logo no início desse vídeo. Eu já peço a sua gentileza, a sua compreensão de fazer isso aqui. Dá um like, dá um joinha. É importante você fazer isso agora aqui embaixo, porque a gente vai se envolver com o assunto, não termina esquecendo. Você que aprecia o nosso trabalho, você que gosta das informações que a gente traz para você, então faz isso agora, tá? Já desse outro lado aqui, é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Está vendo aqui o nome inscrever-se, tem sacado em vermelho, clica nele. Assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas, todas as notificações. Para quê? Quando tiver novidade, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, é o canal campeão, tá bom? Ó, nessa semana o presidente Jair Bolsonaro deu fim às discussões sobre o Renda Brasil, programa que ampliaria e substituiria o Bolsa Família. A gente sabe que pelos bastidores, que o presidente pediu que continuasse sim os debates sobre o Renda Brasil, porém que não seja divulgado mais nada para a imprensa. E quem divulgar, já sabe, vai receber o cartão vermelho, vai ser demitido, vai ser exonerado, vai perder a vaga, tá? Então, ele continua para saber o valor do Renda Brasil, de onde partiria o dinheiro, mas nada disso pode ser divulgado. Segredo de sete chaves. Isso é o Renda Brasil, tá? Para a população, o presidente diz só em 2022, mas a gente que está acompanhando sabe que isso poderá ser antecipado, porque isso é uma marca que ele quer defender, que é o seu Renda Brasil, para mudar o Bolsa Família. Até aí, tudo bem, como a gente está acompanhando. Porém, a deputada Tabata Amaral, integrante de Frente Parlamentar, ela afirmou que a discussão sobre a criação de uma renda básica não está encerrada. A deputada destacou projetos no Congresso para colocar na Constituição o direito à renda básica e para ampliar o atual Bolsa Família. O que foi que ela disse? Não podemos abrir mão de um debate amplo sobre a renda básica permanente, mas essa pode ser uma oportunidade para tornar o Bolsa Família uma política de Estado, mais moderno e atualizada. O defensor histórico do tema, o ex-senador Eduardo Suplicy, é presidente de honra da Frente Parlamentar. O ex-senador é o autor de uma lei sancionada em 2004, a lei de renda básica de cidadania, que prevê o pagamento de um valor mensal para todos os brasileiros e para estrangeiros que residam no país há pelo menos cinco anos. No entanto, a lei nunca foi implementada por falta de regulamentação. Pessoal, algumas pessoas perguntando sobre se renda básica e renda Brasil, bem, é totalmente diferente. Preste atenção, a renda básica que esses parlamentares querem aprovar, que seria rechear o Bolsa Família, a renda básica é diferente do programa Renda Brasil. A equipe econômica tinha o objetivo de unificar programas assistenciais e substituir o Bolsa Família para criar uma marca social do governo federal. No entanto, com dificuldades para financiar o novo programa, a equipe propôs medidas impopulares e o presidente cancelou o projeto, pelo menos até o momento. Para suplicir, o veto do presidente Jair Bolsonaro ao Renda Brasil é uma oportunidade para avançar na instituição da renda básica. Abre aspas, é a oportunidade do Congresso Nacional e o Poder Executivo regulamentarem o que já foi aprovado, disse o ex-senador. Rechear o Bolsa Família nesse momento, aumentar os valores do Bolsa Família nesse momento e aumentar também o número de vagas, essa é a proposta do Renda Básica Emergencial, rechear o Bolsa Família. Agora, por que não aprovar o Renda Brasil? O presidente já perdeu a paciência, mandou guardar as sete chaves, não se fala nisso até 2022. E agora os parlamentares, o Congresso, os parlamentares são mais de 200 parlamentares que querem esse Renda Básica. E a gente pergunta, isso será possível? Continuar com o Bolsa Família, aumentaria os valores e aumentaria o número de vagas para definir o que é esse Renda Básica Emergencial. Seria isso, aumentar os valores do Bolsa Família, o atual Bolsa Família, aumentaria uma porcentagem e também o número de vagas. Agora, essa é a pretensão desses parlamentares. Agora eu não vou falar mais nada, vou deixar com você. O que você acha disso aí? O Brasil está complicando. Você acha que esse programa realmente pode sair? Ou os parlamentares têm uma ideia para aumentar os valores do Bolsa Família, o número de vagas? Seria esse projeto Renda Básica Emergencial? Dá a sua opinião a respeito disso. Você acha que isso vai vingar ou não? Você acha que é melhor se conseguir aprovar isso? O Bolsa Família recheado, um valor maior e o maior número de vagas. Isso é possível no Brasil? Atualmente, nesse momento, comenta aqui, dá a sua opinião a respeito desse Renda Básica Emergencial. Um novo, né? Para ampliar o Bolsa Família, para aumentar o valor também, aumentar as vagas. Definição de todo esse projeto. Estou lá no Instagram, hein, pessoal? Estou lá no blog. Blog Alex Silva, Alex com X. Deixei mais de 300 vídeos pequenos e até 15 segundos. Muita, muita gente está tendo suas dúvidas lá no Instagram. Você que está na minha lista de amigos, então vai lá. Blog Alex Silva. Compartilhe esse vídeo aí no seu grupo do WhatsApp. Compartilhe no Facebook. Vamos compartilhar para atingir mais pessoas nesse momento com esse vídeo, com essas informações. Um grande abraço a todos. Não esquece de dar a sua opinião. Será que realmente isso vai ser aprovado? Entrar em debate? Renda Básica Emergencial? É com você agora. Até a próxima, pessoal. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho